A partir de hoje, sempre às terças-feiras, o Boa Tarde Minas vai conversar com pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições que acontecem agora, no dia 6 de outubro. Vamos falar sobre os principais problemas da capital, propostas de solução, o que fazer para melhorar a vida das pessoas. Todas as entrevistas terão a duração de 10 minutos. E eu recebo, para abrir a série, a Luísa Barreto, do Partido Novo. Ela que é natural de BH, graduada em Políticas Públicas e Gestão Governamental da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, pós-graduada em Gestão Estratégica também pela Fundação João Pinheiro e professora convidada da Fundação Dom Cabral, além de consultora em gestão pública, é servidora de carreira da Secretaria de Planejamento e Gestão, onde hoje ocupa o cargo máximo de secretária. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. É um prazer estar aqui com você, participar desse primeiro programa que abre o Ban de Eleições. O meu pai sempre me ensinou que gente mais velha e gente mais importante deve chamar de senhor e senhora. Então, não fica bravo. Eu vou chamar de senhora, porque eu vou chamar os outros candidatos também, apesar de ter menos na metade da minha idade. A primeira pergunta que nós vamos fazer para todo mundo, secretária, o que a senhora faria no primeiro dia de prefeita de Belo Horizonte? Eduardo, acho que todo mundo que mora aqui em Belo Horizonte reconhece que Belo Horizonte tem um problema que é o mais fundamental, que é o problema do transporte público, o problema do trânsito. Obviamente que a primeira coisa vai ser organizar uma boa equipe de governo, mas o primeiro ato é começar imediatamente os estudos para a nova concessão do transporte público em BH. Algumas pessoas não sabem, mas os nossos contratos atuais de concessão do transporte público, eles vencem em 2028. Então, no último ano da próxima prefeitura. Esses contratos, eles têm que ser revistos, a licitação terá que ser feita. Uma licitação bem feita, para alguém que entenda de gestão, que saiba como fazer contratos bons, pode melhorar enormemente a vida das pessoas em Belo Horizonte. Agora, se a gente tiver na cadeira da prefeitura, alguém que não tenha competência, que não tenha experiência para uma licitação como essa, para organizar o sistema de transporte público em Belo Horizonte, infelizmente vão ser mais 20 anos de um transporte de baixa qualidade. Essa vai ser minha prioridade número um. Não adianta só por dinheiro? Não, não adianta só por dinheiro. Até porque a prefeitura coloca dinheiro, o dinheiro ano passado foram 900 milhões e nada melhorou. A situação não melhora. O que a gente precisa é de um contrato bem feito, que garanta qualidade, que garanta tempestividade e que permita ainda que Belo Horizonte possa finalmente, não só sonhar, mas concretizar, trazer metrô, trazer um transporte sobre trilhos. Isso tudo está muito atrelado ao contrato atual. Secretário, em tempos de cidades conurbadas, como temos hoje, é óbvio que do ponto de vista técnico, lógico e humano, humanitário, tem que ser um tratado conjunto. Junto com a região metropolitana. O fato de a senhora ser a candidata do governador Zema, facilitaria o entendimento do governo do estado, prefeituras de contagem, de Betim, de Vespasiano, para fazer algo mais definitivo, algo maior no transporte coletivo da grande BH? Sem sombra de dúvidas, Eduardo. Essa é uma conversa que não pode ficar restrita a Belo Horizonte. Uma conversa que tem que ser feita envolvendo o governo do estado. Eu tenho muito prazer de trabalhar com o governador Zema. Tenho certeza que essa proximidade ajudará muito. Temos que conversar com as outras prefeituras e, infelizmente, já há muitos anos, Belo Horizonte não consegue se estabelecer como uma liderança na própria região metropolitana. Os prefeitos de Belo Horizonte, que ocuparam a cadeira recentemente, se recusam a ter um diálogo efetivo com os demais municípios. E quem sofre com isso é quem mora em Belo Horizonte, quem, eventualmente, não mora em Belo Horizonte, mas trabalha na cidade. E o nosso trânsito permanece um caos, porque a gente não consegue organizar a nossa região metropolitana. A propósito, secretária, no caso do Rodoanel, que seria uma baita nossa solução, pelo menos para o anel rodoviário, a senhora vai tentar convencer os prefeitos da grande BH a estarem do mesmo lado? Porque hoje nós temos 31 que não se manifestam e 2 que são contra. Não, sem sombra de dúvida, nós vamos e temos conversado com as prefeituras todas que são afetadas. Mas o Rodoanel, para a gente, é uma prioridade máxima. O governo de Minas, por meio do acordo de Brumadinho, que eu tive a honra de liderar, conseguiu recursos, são mais de 3 bilhões que serão aportados no Rodoanel, que é a solução definitiva para o caos que é o nosso anel rodoviário. Esse diálogo tem que ser feito, será feito, e o Rodoanel vai sair do papel, será uma realidade. Tem gente que pede ciclovia. Lá na Gugelima estão reclamando. Matou o comércio, na Força do Pena estão reclamando horrores. Qual que é a ideia de uma pessoa que é jovem, que tem corpo apropriado para ciclo... É ciclista, não? Não, eu não sou ciclista. É um favor ou conta ciclovia como alternativa em uma cidade para hoje e para amanhã? Olha, a gente tem. As ciclovias são importantes, mas elas têm que ser factíveis. A gente tem que colocar ciclovias onde as pessoas, de fato, vão trafegar de bicicleta. Não me parece ser o caso, por exemplo, na avenida Afonso Pena, uma avenida com um aclive muito alto, né? As pessoas vão subir ladeira trafegando de bicicleta. A gente tem que pensar a ciclovia como complementar em locais onde ela eventualmente não atrapalhe o comércio e que ela sirva com integração ao metrô, aos ônibus. Mas agora, infelizmente, Eduardo, por mais que eu goste muito, tenha muita simpatia pelo transporte em bicicletas, ele não é solução para o trânsito. Nós temos que ser realistas. Ô, secretário, nós não temos muito tempo para falar de todos os temas, mas já vencemos o mais sofrido, que é o transporte. Vamos falar de outro que incomoda permanentemente, que é a segurança pública. Dá para fazer uma gestão da guarda combinada com a PM? Estou falando mais nos tensinhos. O que pode diminuir esse sentimento de insegurança, secretário? Eu não tenho dúvidas, Eduardo. Hoje a gente vê. A nossa polícia militar em Minas Gerais, ela é um orgulho para o Estado. Ela é tida como uma das melhores polícias do Brasil. Trabalha de forma muito próxima com a polícia militar. Tenho certeza que dá para a gente trazer a mesma lógica aqui para a guarda municipal. O Belo Horizontino hoje sabe, a nossa guarda anda sumida. As pessoas não veem a guarda, tem a guarda mais do que tudo multando nas ruas, mas trabalhando pouco pela nossa segurança. Nós precisamos trazer mais integração, nós precisamos trazer mais tecnologia. No governo de Minas, por exemplo, recentemente, a Secretaria de Planejamento, junto com a Polícia Militar, implantou chamada de polícia, o 190, por celular. Uma coisa que facilita a vida das pessoas, traz mais segurança. São lógicas como essa, que hoje a gente faz no governo e a gente pode trazer para a Prefeitura. Estamos todos apavorados com tanta gente na rua. E não dá para pegá-los e jogá-los na Lagoa ou lá no Atenso Sanitário. Habitação, secretária, essa é uma prioridade dessa cidade? Sem sombra de dúvidas, Belo Horizonte precisa de ter um olhar para a questão das pessoas em situação de rua. Cada vez mais a gente vê essas pessoas indo às ruas e a gente sabe que é um problema complexo. Quando a gente fala das pessoas em situação de rua, a gente tem pessoas que efetivamente têm problemas com drogas, a gente tem pessoas que sofrem pela falta de emprego, falta de oportunidades. O que a gente precisa é de planejamento e ação. A Prefeitura de Belo Horizonte, por algumas vezes, já anunciou que ia contratar as pessoas em situação de rua. Essa contratação nunca saiu do papel. A gente precisa de unir quem trabalha essa questão em Belo Horizonte. São várias organizações do terceiro setor que podem contribuir. A gente precisa de efetivamente trabalhar oportunidade de emprego e renda para quem quer trabalhar. A gente precisa de entender que há que se ter um olhar especial para a questão do uso e abuso de álcool e outras drogas. Existe alguma providência que pode resultar em menor número de pessoas nas UPAs do desespero de todo dia, secretária? A gente precisa organizar nosso sistema de saúde, trazer mais qualidade, mais tecnologia no atendimento, porque isso reduz a fila de espera. A pessoa chega ali e ela é melhor atendida. A gente precisa efetivamente crescer o nosso sistema de urgência e emergência. Saúde é um problema sério em Belo Horizonte, sobretudo as filas nas UPAs. E a gente tem como endereçar essa questão com mais investimento, mas também com mais tecnologia. Escola Integral, Anel Rodoviário, Lagoa da Pampulha, os temas mais calientes da nossa cidade. Tem solução se juntar prefeito com governador e com Brasília? A gente tem solução, sim. Se a gente consegue juntar a prefeitura, a gestão muito bem feita que o nosso governador Romeu Zema vem fazendo em Minas Gerais, com o diálogo com Brasília. Mas, para além disso, Eduardo, a gente precisa de gente em Belo Horizonte que saiba fazer as coisas, que tenha experiência em gestão, que tenha vontade de trabalhar por essa cidade, que tenha uma liderança efetiva, capaz de trazer todos, trazer a Câmara junto para a construção de propostas, para que a gente arrume soluções. Belo Horizonte precisa de ser só um palco de debates e partir para a ação. A gente tem a ação efetiva, concreta e melhorar a vida da nossa cidade. Nós estamos vivendo um tempo aí de uma tristeza, de uma relação horrorosa entre a Prefeitura e a Câmara Municipal que só é prejudicial para a cidade. Como conviver bem com os vereadores, respeitando os limites? A gente, primeiro, precisa entender que fazer política é importante, mas fazer uma política altiva, uma política em que a Prefeitura não seja refém. A Prefeitura precisa, sim, liderar debates e fazer construções. Eu tenho uma experiência boa, eu trabalhei por quatro anos na Assembleia Legislativa com um grupo de 21 deputados de sete partidos diferentes. E eu aprendi ali naquele momento que política se faz com construção e diálogo. E é possível, sim, dialogar, é possível avançar, é possível a Prefeitura assumir a liderança que deveria ser dela. E como a cidade tem que ser alegre também, dada a ajuda que o governo já tem dado ao Carnaval de Belo Horizonte, em sendo prefeita a Luísa Barreto, vai ter Carnaval? Com certeza. O Carnaval de Belo Horizonte é um patrimônio dos belo-horizontinos. Ele vai continuar com cada vez mais apoio da Prefeitura. Como costumo dizer nos debates, aqui também tem considerações finais, pré-candidata. Mais que tudo, Eduardo, gostaria de te agradecer. É uma oportunidade enorme estar aqui no seu programa, conversar com você, conversar com quem está nos assistindo aqui na Band, para que eu possa me apresentar. Sei que tem muita gente que ainda não me conhece. É importante para mim me apresentar, apresentar o meu trabalho enquanto secretária de Planejamento do governador Romeu Zé, e me apresentar minhas ideias para uma Belo Horizonte, que seja cada vez melhor para todos os belo-horizontinos. Embora não esteja aí figurando nas pesquisas, a candidatura do Novo é para valer e é a candidatura do governador. Com certeza, Eduardo. Eu sou uma pessoa muito séria, o governador também. A gente não está aqui para brincar. Nós estamos aqui para trabalhar e entregar soluções para a nossa cidade. Obrigado, secretário. Obrigada. Foi um prazer, Eduardo. Prazer. Obrigado também ao Papatela, que é o presidente municipal do Novo, que está aqui junto. Lembrando que todas, atenção, hein? Todas as entrevistas serão reprisadas na íntegra ou parcialmente na rádio Band News FM. E o programa completo será disponibilizado nas redes sociais do Grupo Band. É para todo mundo ficar por dentro.